Inegável que além da importância da vitória contra o Bragantino neste domingo, esse resultado também significou alívio. Alívio naquela tensão, naquela pressão do risco que ainda havia de rebaixamento. Aliás, matematicamente ainda há este risco, mas conforme cálculos estatísticos feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, hoje o risco de o Inter cair para uma segunda divisão é de 0,22%, ou seja, menos de 0,5%. Não tem risco, convenhamos. Então foi uma vitória muito importante para isto, para acabar com esta pressão, com este medo que ainda havia por parte da torcida do Inter Nacional. Mas o desempenho do Inter, principalmente no segundo tempo, chamou a atenção do torcedor. Afinal, o Inter não parecia o mesmo Inter de Kuday. Quando eu falo Inter de Kuday, eu falo do quê? Das ideias do treinador colorado, que é sempre de o Inter ter a posse de bola, tentar envolver o adversário. O Inter, no segundo tempo de ontem, foi um Inter reativo. Até, digamos que, covarde. Um Inter que largou a bola nos pés do Bragantino e optou por somente se defender. E após a vitória, durante a entrevista coletiva, então, Kuday acabou dando uma explicação em relação a isso e acabou revelando um bastidor do vestiário colorado. Bom, Kuday disse o seguinte, que chegou no intervalo do jogo, ele chamou os jogadores e deu a seguinte orientação. Vamos entregar a bola para o Bragantino e vamos nos defender. Segundo o treinador do Inter, ontem o resultado, ontem, os três pontos eram mais importantes do que qualquer ideia de jogo. Então, sim, foi tudo planejado, segundo o treinador do Internacional, na segunda etapa. O Inter voltou para o segundo tempo dentro de casa, buscando somente se defender, segurar o resultado, segurar 1x0. E Kuday, inclusive, disse que falou também no vestiário sobre isso para os jogadores, que o Inter tinha o placar de 1x0, que isto já era vantagem e que ontem não havia outro resultado que não fosse a vitória. Então, o segundo tempo seria para se defender, não para buscar atacar mais, abrir espaços e arriscar tomar o empate. Então, Kuday fez esta revelação de vestiário, de bastidor de vestiário após a partida. E sim, eu acho que todo bom treinador tem que ter suas ideias, tem que ter as suas convicções, mas também tem que saber se adaptar ao momento. E o momento era de que o Inter precisava urgentemente vencer em casa para tirar qualquer risco de rebaixamento. E foi isso que Kuday também entendeu. E por isso pediu para o time se defender, para o time recuar, para o time entregar a bola para o Bragantino e abrir mão de jogar futebol. Agora eu vou puxar para o outro lado. Sim, treinador tem que saber se adaptar, tem que saber fazer a leitura do jogo. Mas eu não gosto deste tipo de postura. E fala aqui, como vocês sabem, um grande defensor de Eduardo Kuday, que pediu muito retorno de Kuday. Se o Inter estivesse vencendo por 2x0, por 3x0, voltar para um segundo tempo para somente se defender, é natural. Tem uma vantagem boa no placar. Mas somente 1x0, voltar para um segundo tempo dentro de casa, conscientemente entregando a bola para o adversário e querendo somente se defender, é perigoso. E ao meu ver, inclusive, imprudente. Deu certo, ainda bem que deu certo. Kuday fez a sua leitura de jogo, mas é algo que eu realmente não gosto. Se fosse uma vantagem maior, se o Inter estivesse com um placar mais elástico, eu até entenderia. Mas tentar segurar 1x0 durante 45 minutos dentro de casa, ao meu ver, é uma estratégia muito perigosa. Mas, enfim, deu certo a estratégia de Eduardo Kuday e o Inter chegou, então, aos 46 pontos no Brasileirão. Esta média de corte, digamos assim, para não cair, a média mágica para evitar qualquer risco de rebaixamento. E ainda após a partida, nós tivemos duas declarações bem importantes para o próximo ano do Internacional. A primeira delas, ainda do treinador do Inter. Kuday falou, então, sobre o seu futuro e, novamente, foi enfático. Diz que o foco dele, nesse momento, é encerrar o ano. São as últimas três partidas. E que vai falar de futuro, vai definir seu futuro, somente após as eleições do dia 9 de dezembro. E isso tem me chamado a atenção. Porque o treinador do Inter não tem dito, ó, o foco é na reta final do Brasileirão e eu vou definir o meu futuro somente após o término do campeonato. Ou vou definir o meu futuro somente após o término da temporada, porque agora o foco é dentro de campo. Kuday deixa claro, por mais de uma vez, que ele vai definir o futuro somente após as eleições do Internacional. Não pensa em somente definir o seu futuro depois do final da temporada. Depende do resultado das eleições. E isso me abre dois questionamentos que eu quero conversar contigo que me acompanha. O primeiro deles, e que me parece ser o mais claro, é de que Kuday só pretende ficar no Internacional em caso de reeleição de Alessandro Barcelos. Afinal, é inegável que ambos têm boa relação, tanto que quando o Barcelos ganhou a eleição, Kuday usou a foto de Barcelos no WhatsApp. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa gaúcha na época e agora está de volta novamente com Alessandro Barcelos. Quando ele fala que só vai definir o futuro após as eleições, me parece que ele praticamente diz, olha, eu só vou ficar em caso da atual gestão seguir no comando. É o que parece, que ele está condicionando a sua permanência a isso. Mas tem um outro lado, tem uma outra visão e por isso que eu quero ter esse bate-papo contigo. Kuday pode estar dizendo isto também como uma maneira de dizer o seguinte, Olha, eu vou esperar a eleição, quem ganhar eu vou sentar, vou conversar e vou ver o melhor. O que vão me oferecer, o que vão oferecer de elenco e de oportunidades para a próxima temporada e aí definir o meu futuro. São estas duas linhas, estas duas visões que eu estou tendo em relação a estas declarações constantes de Kuday de que ele só vai definir o futuro após as eleições. Mas já te convido, comenta aqui embaixo, como tu está vendo estas declarações de Kuday? Ele está condicionando realmente a permanência dele no Inter a uma reeleição de Barcelos ou pode ser essa outra linha? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E a outra declaração importante foi de Maurício. Maurício que falou num tom parece até que de despedida do Internacional. Porque ele foi questionado após a partida na Zona Mista se ele pode ir para algum outro time brasileiro, sair do Internacional não para ir para a Europa, mas para ir para outro time do futebol brasileiro. Lembrando que recentemente o Maurício foi oferecido pelo empresário dele para o Flamengo. E Maurício evitou negar. Ele disse o seguinte, que ele está muito bem acolhido no Internacional, que ele sente muito amor no Inter, está muito bem adaptado a Porto Alegre, mas que ele não pode confirmar que não sai do Inter para algum time brasileiro. Segundo o Maurício, se ele confirmar isto agora e acabar acontecendo, ele vai acabar se contradizendo. Então ele não quer isto. O Maurício também disse o seguinte, que ele está focado nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro e que depois disso realmente vai pensar no futuro, vai definir o futuro. Mas me chamou a atenção que o jogador em nenhum momento disse, olha, eu não saio para nenhum time brasileiro. No Brasil, o foco e a prioridade é o Internacional. Eu saio daqui se houver uma proposta boa da Europa, boa para mim e boa para o clube. Não, ele só disse, olha, não posso dizer que não vou sair do Inter para algum outro clube do futebol nacional. Então me pareceu um discurso muito mais em tom de despedida do Maurício, um discurso muito mais melancólico do meia do Internacional. Vou repetir o que eu já falei outras vezes. Eu acho burrice, tanto por parte do Inter, quanto por parte do Maurício, sair do Internacional para algum outro clube do futebol brasileiro. Mesmo que seja o super endinheirado Flamengo. É um jogador jovem, é um jogador com talento, é um jogador com mercado. Se é para sair daqui, vai para o futebol europeu. Tem propostas de times de menor expressão do futebol europeu. Vai para lá, começa essa nova trajetória por lá. Não vejo sentido em sair do Internacional para seguir no mercado daqui. Acaba se desvalorizando e com certeza o Inter, caso opte por uma venda, vai ganhar menos do que poderia ganhar vendendo jogador para o exterior. Enfim, estas são as informações desse vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like aqui embaixo. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!